Bom dia, que Deus os abençoe. Eu tô voltando aqui para mostrar para vocês as plantas, as sementes que eu plantei, que brotaram. E agora, no inverno, elas secaram e a maioria já caiu as folhas e algumas já estão brotando. Então, para não ficar muito longo o vídeo, deixa eu mostrar para vocês. E algumas que já estão começando a sair aqui, os brotinhos. A gente vê bem pequenininho aqui, começou a sair. Tem outra aqui também que já está mais adiantada. Já tem um brotinho aqui, olha. E aqui já vai formando outros para sair. E essas duas semanas fez muito frio, muito frio, muito frio. Então, eu coloquei elas aqui num cantinho, dentro de casa. Aqui também já se vê que vai formando, aqui onde caiu as folhas, né? Vai formando outros, crescendo outros brotinhos. E também tem aqui o alecrim, que eu falei para vocês que eu tinha plantado, já cresceu também. E o que eu tinha posto na água com um papel alumínio em cima, para não entrar mosquito. Que aqui não é o caso, mas deixa eu mostrar para vocês. Até diminuiu a água. E a raiz também já cresceu. Então, agora é só, é só plantar. Eu espero que o vídeo tenha sido útil. Também tem aqui, no último dos vídeos que eu postei, tinha também a amora, né? Eu plantei aqui. Ainda tem algumas ramas que ainda não saiu brotinho. Está saindo aqui, olha. Não sei se dá para vocês verem. Deixa eu aproximar. Os brotinhos. Está saindo. E essa eu vou plantar lá no pomar e também plantar lá no olivar. Então, caíram todas as folhas. Já estão todas rebrotando. E aqui também eu tenho outro alecrim grande, para plantar lá no pomar. E esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês plantem em suas casas, para plantar no quintal, né? Porque é muito bom ter fruta. E distrai muita cabeça também, estar trabalhando com plantas. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.